Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal bom pessoal hoje eu trago aqui para vocês a moeda das olimpíadas modalidade vôleibol aço inoxidável núcleo aço revestido de bronze o anel um real 2015 tiragem 20 milhões para cada modalidade porque 900 reais 900 reais essa moeda é muito difícil poucos a possuem uma moeda bem negociável fácil de vender 900 reais porque ela está valendo este valor é isso que eu vou mostrar para vocês mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para que vocês não percam atualizações de células e outras moedas que o canal traz todos os dias se você não for notificado verifique seu sininho de vez em quando você deixa um like no vídeo que você gostar para que o YouTube entenda que você está gostando do canal ou do vídeo ele vai te notificar todos os dias quando sair os vídeos daqui do canal o vôleibol pessoal vôleibol trouxe algumas anomalias e erro muitos procuram uma moeda mas não sabe de todos os erros e anomalias cada anomalia e erro tem o seu valor e é isso que o canal mostra todos os dias então a vôleibol está com um preço legal valor de catálogo com certeza pode ser alterado até para mais vou mostrar aqui para vocês a anomalia invertida 180 graus que significa reverso a relação rotacionada em relação ao verso vôleibol trouxe o valor de 900 reais aí essa moeda difícil muitos procuram essa moeda se você tem essa moeda reversa invertida você comente aí que essa moeda é muito difícil e fácil de vender sua sua flor de cunha de 900 reais para cima o que é reversa invertido o desenho fala por si aqui tem a vela moeda de frente girou tem que vim de ponta cabeça outro lado identificando a moeda pega moeda de frente girou se ela vier de ponta cabeça é uma moeda reversa invertida facilmente vendida se você tiver interesse de vender coloca aí nos comentários aí eu tenho uma moeda e quero vender essa reversa invertida ela normal vale de 10 a 15 reais se for flor de cunho claro que essa moeda aqui é difícil de encontrar no comércio normal agora imagina a reversa invertida com certeza alguns têm ela poucas pessoas têm essa moeda reversa invertida aqui e o valor de 900 para cima bom parabéns para quem tiver essa moeda que realmente é bem difícil mesmo então é isso aí pessoal vídeo rápido muito obrigado pela atenção pela visita que deus abençoe cada um de vocês e até os próximos vídeos valeu